Essa semana, a nossa correspondente de turismo em Israel, Sheila Bromberg, foi até uma feira de arte em Tel Aviv, a Fresh Paint. É com você, Sheila! Oi, Ruth Joliel, meus amigos do Xalão Brasil. Estou aqui hoje numa feira muito legal de arte e design aqui em Tel Aviv e vou mostrar essa feira para vocês. Vem comigo, Fresh Paint. A Fresh Paint é uma feira de arte contemporânea que acontece todos os anos em Tel Aviv. É considerado um dos maiores e mais influentes eventos anuais no mundo da arte israelense com mais de 30 mil visitantes durante os dias da feira. Muitas das principais galerias e instituições de arte em Israel comparecem. Isso não significa que precisa ter muito dinheiro para comprar algo nessa feira. A Fresh Paint tem um modelo único, o Independent Artist Greenhouse, que serve como plataforma de lançamento para artistas israelenses locais selecionados, cujo trabalho você pode obter por preços acessíveis. Quer saber como começou? Então, reconhecendo a necessidade de um impulso na cena artística israelense, duas mulheres empresárias, Ifat Gurion e Sharon Tilinger, juntaram forças há quase 10 anos para criar a Fresh Paint. Cinco anos depois, tendo reconhecido que existe a mesma necessidade no mundo do design israelense, elas adicionaram uma sessão de design. Um dos pontos fortes da Fresh Paint é que, além das empresas israelenses, a elite cultural e social, colecionadores de arte e as principais galerias israelenses mais ativas, ela também atrai as massas. A feira é um evento anual antecipado, percebido como uma mistura de alta qualidade entre cultura e entretenimento, trazendo assim um novo público para o meio artístico. Este ano, 53 artistas estão expondo artes novas, questionáveis, maravilhosas, muito diversificadas em disciplinas, métodos de trabalho e processos de pensamento. Essa feira sempre acontece em lugares diferentes, o que estimula a visita de pessoas assíduas todos os anos. O principal projeto da Fresh Paint para a comunidade é o projeto Postal Secreto, realizado em colaboração com o Museu de Arte de Tel Aviv. Obras de arte originais em tamanho de cartão postal, criadas por estudantes de arte, artistas emergentes e artistas conhecidos são exibidas anonimamente e colocadas à venda na feira. Cada arte dessas é vendida por ordem de chegada por 180 shekel cada uma. Funciona tipo uma surpresa. Somente depois da obra ser paga, o comprador vira o cartão e descobre se foi um artista conhecido ou se é de um futuro sucesso no mundo da arte. Todos os rendimentos do projeto financiam bolsas de estudo para jovens que se destacam nas artes provenientes de ambientes desfavorecidos para estudos no Programa de Centro de Educação do Museu de Arte de Tel Aviv. Em média, 900 cartões postais são vendidos a cada ano. Muito legal, muita arte interessante, muita arte questionável, muita coisa criativa, uma feira que alimenta a alma, que faz bem para o coração, para quem gosta de arte como eu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para entrar na feira é exigido o comprovante de vacinação, quem não é vacinado infelizmente não entra e todo mundo mascarado lá dentro e a gente pode comprar o bilhete pela internet. Super recomendo, é uma feira incrível. Se você quer falar comigo, me procure pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube ou pelos meus emails Vem comigo para Israel. Legenda Adriana Zanotto